Barraco e muita confusão em sessão ordinária na Câmara de Belfor Roxo. Na última quarta-feira, dia 27, vereadores do município da Baixada Fluminense trocaram soco, tapas, gravatas e empurrões. Um parlamentar foi flagrado puxando uma arma. Do lado de fora, o esquadrão antibombas foi chamado para verificar a suspeita de um explosivo em um carro. O que até então era uma guerra fria entre dois grupos políticos virou confronto declarado quando a sessão na Câmara de Vereadores de Belfor Roxo terminou em confusão generalizada. De um lado, o prefeito Vaguinho do Republicanos e seus aliados. Na oposição, quem dá as cartas é o deputado estadual Márcio Canella, do União Brasil, que nos últimos dias passou a ter maioria no Legislativo Municipal. Os dois grupos já estão de olho nas eleições para prefeito de Belfor Roxo em 2024. Os dois grupos políticos tradicionais começaram a formar seus grupos buscando maior influência para o pleito que se aproxima. Em Belfor Roxo, alguns desses tabuleiros trocados de lados nos últimos meses. As mudanças desequilibraram as forças entre os dois principais grupos. O primeiro movimento do tabuleiro foi dado pelo prefeito Vaguinho, que articulou uma manobra para prorrogar por mais dois anos o mandato de presidente da Câmara, o vereador Armandinho Penelis, do MDB. O projeto enviado pelo Executivo para a votação em regime de urgência na Câmara pretendia mudar as regras da eleição da Casa. A proposta quebrou um antigo acordo de cavaleiros existente entre os dois grupos de políticos. Até então, o cargo de presidente do Legislativo era entregue de forma alternada para os dois grupos. A manobra política do prefeito fez com que dois de seus secretários decidissem largar o governo. O objetivo da dupla era retomar seus mandatos como vereador para votar contra o projeto do Executivo. Fabinho Varandão, do MDB, e Eduardo Araújo, também do MDB, pediram exoneração da Prefeitura, mas Vaguinho não aceitou e vem sendo acusado de dificultar a vida dos ex-aliados. Nos vídeos vocês podem observar as agressões do vereador Armando. A volta de Fabinho e de Eduardo para a Câmara seria determinante para que o prefeito perdesse a maioria que tinha no Legislativo. Na quarta-feira, os dois vereadores foram impedidos de participar da sessão da Câmara. A justificativa apresentada que foram as exonerações ainda não tinham sido protocoladas pela Prefeitura. O caso foi o estupim da confusão dessa semana. O que começou com uma discussão entre o presidente Armandinho e Varandão, passou para agressões físicas em poucos segundos. Nas imagens feitas no plenário, o vereador Marquinhos Granda, do PDT, aparece dando um tapa na cara do vereador Danielzinho, do PSDB, que apoia o prefeito Vaguinho. Vamos acompanhando mais esse caso de desgovernabilidade no município de Belfort Rocha.